A vida inteira sempre fui eu e minha mãe e, de repente, passou um tempo em que o meu suposto pai apareceu. E ele queria me levar com ele e tal, e eu fiquei encantada, né, porque eu nunca tinha recebido amor de pai. Então, quando eu vi, eu fiquei enlouquecida. Só que a minha mãe não deixou eu ir. E eu fiquei muito brava com ela, porque como assim? E ela começou a me explicar que o motivo pelo qual eles tinham separado na época é porque ele agredia ela e que não tinha como me deixar porque ele nunca quis vir atrás de mim. De repente, ele aparece e vai me levar, que não tinha como, que ela não autorizava. E eu fiquei pé da vida com a minha mãe. Tipo assim, não interessa se ele brigava com ela, se ele agredia ela. Era ela, não era eu. Eu sou filho, independente de qualquer coisa, ele é o meu pai e ele veio atrás de mim. Então, na hora, eu não conseguia diferenciar, assim, lá o que minha mãe estava querendo dizer. Eu só queria realizar a minha vontade. Enfim, a minha mãe não deixou. O tempo foi passando, os anos foram passando e quando eu fiz 12 anos de idade, ela acabou deixando eu ir morar com o meu pai. Entre uma discussão e outra que às vezes a gente tinha e eu fiquei muito feliz. Cheguei lá na casa do meu pai. Eu vou contar bem brevemente, porque é uma parte que eu prefiro não lembrar. Mas com uma semana morando com o meu pai, os abusos começaram. E era uma coisa que eu não tinha reação, não tinha controle. Não estava preparada psicologicamente para passar por isso. Acho que ninguém nunca vai estar preparado para passar por isso. E acabou que eu não suportei, não aguentei. Era minha pré-adolescência, 12 anos de idade, ela estava sendo explorada pelo meu suposto pai. E foi quando eu decidi voltar para a casa da minha mãe. O que não mudou muita coisa, porque minha mãe estava com o meu padrasto. E muitas coisas que eu já tinha aberto os meus olhos e estava esperta, porque aconteceu na casa do meu pai, eu fiquei esperta lá em casa. Meu padrasto começou a querer me vigiar no banho, ele passava, tocava nas minhas partes, ele brincava comigo e eu odiava isso. Teve um dia que eu estava tomando banho e eu gritei, Mãe! E quando a minha mãe veio, ele fingiu que estava procurando controle. Então, eu sofria muito dentro desse ambiente. Sempre fui muito dona do meu nariz, sempre, sabe, me achei muito madura para a minha idade. As pessoas costumavam falar isso para mim. E eu estava com 13 anos de idade, quando eu estava na escola, e me apaixonei por um boizinho. Ele tinha 15, era muito gatinho e me deu amor, atenção, carinho. Acho que era tudo que eu precisava e que eu queria, né? Até porque eu nunca tive uma figura paterna dentro de casa para me dar isso. E ele se declarou para mim. E eu fiquei encantada. Acho que toda mulher ama, né, essa declaração vindo de alguém que você gosta. E ele me pediu um noivado. E tipo, como assim noivado, sabe? Eu só tinha 13 anos, ele tinha 15, mas mesmo assim, a minha mãe liberou e deixou. E eu fui morar na casa da mãe dele. E logo em seguida, pouco tempo depois, eu descobri que eu estava grávida. Nossa, foi um baque para mim descobrir que estava grávida. E tudo mudou. Ele começou a ficar frio, distante, saia de casa, não voltava, não dormia em casa, era uma bagunça. E aí eu descobri que ele já tinha 3 filhos, no caso o meu é o terceiro, né? Com 3 mulheres diferentes. E ele era casado com uma mulher de 20 anos. E tipo, nossa, eu fiquei muito arrasada, fiquei muito abalada com tudo isso. Eu não tinha para onde ir. A minha mãe não me deu nenhum suporte. Ela não quis saber de mim. Eu já estava com 14 anos. E quem me ajudou foi a mãe dele. Que me deu amor, carinho. Falou para não preocupar, para cuidar, que ia cuidar de mim, do meu filho. Que ia dar todo o suporte necessário. Eu já estava com 14. Ele já estava com 17 anos de idade. Um irresponsável. Porque 17 anos de idade é para estar começando a vida. Para estar com 3 filhos com mulher diferente. Então, ele não tem responsabilidade nenhuma. Não tem nada. E, enfim, o tempo foi passando. Como a gente não tinha nada. Eu acabei conhecendo uma outra pessoa. No qual ele me viu. Uma menina, novinha, com uma criança. Uma oportunidade perfeita de criar uma família. Constituir uma família. E fazer as coisas dar certo. E me valorizar. Porque, querendo ou não, eu, depois que virei mãe, tive que aprender a ser mulher. E a me cuidar. E a valorizar a família. E foi assim. Hoje, graças a Deus, eu estou com uma pessoa que me ama. Que me respeita. Que gosta muito de mim. Que me valoriza muito. E o pai da minha filha, ele corre atrás de mim até hoje. Vive vindo atrás. Querendo chance. Mas, sério, eu não sinto nada. Eu não quero nada. Quero fazer completamente diferente do que minha mãe fez comigo também. Quero estar sempre alertando a minha filha. Quero sempre conversar com ela. Para não cair em tentação. E não deixar com que isso aconteça. Acho que o maior exemplo dessa história que eu tenho. É de maternidade. Minha mãe tentou abrir os meus olhos. E mesmo assim, eu briguei com a minha mãe. Eu não quis respeitar a opinião dela quanto ao meu pai. Eu quis ter minha própria experiência. E se ela apanhou na cara. Eu apanhei muito mais. Porque eu apanhei na alma do meu pai. Então, foi uma coisa muito dolorosa. Minha filha hoje, do mesmo jeito que eu, também não tem pai. E eu não sei se ele é a pessoa ideal para estar próximo dela. Não tenho confiança. Porque ele não tem responsabilidade. Então, sabe-se lá o que ele pode fazer com o meu filho. E o homem que eu tenho dentro de casa, além de ser um excelente marido, é um excelente de pai. Ele é uma figura que eu gostaria que tivesse tido desde a minha infância. E não tive. E quando eu tive, foi para me magoar e me machucar. Mas eu acredito que eu estou tendo a oportunidade perfeita de fazer tudo diferente. De não repetir o ciclo. E de trilhar por um caminho de luz. Um caminho de sabedoria. Mesmo vários outros caminhos me chamando. Sendo fácil para eu ir. Eu não vou. Porque eu busco ter sabedoria e discernimento. Para poder guiar a minha filha e a minha família. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? Muitas das vezes, quando a gente não tem a figura paterna dentro de casa. Mas a gente não sabe como receber esse amor e dar esse amor. A gente aceita a primeira coisa que aparece na nossa frente. E muitas das vezes, essa pessoa, ela também está na mesma fase que você. Ela também não é amada. Ela também não tem respeito. Ela também não tem responsabilidade. E aí acaba que duas pessoas que são vazias. Vazias de conhecimento. Vazias de amor. Vazias de palavras. Vazias de direcionamento familiar. Elas se conectam e acabam se perdendo. Porque são duas pessoas que não sabem o que dá tentando dar alguma coisa. E infelizmente dá merda. Acaba dando errado. Por isso que é tão importante você se autoconhecer em primeiro lugar. Você sempre se colocar em primeiro lugar. Você se abastecer, se amar, se preencher. Ser capaz. Não despejar expectativa em cima do outro. Para você saber fazer suas escolhas. Principalmente você que é instável familiarmente falando. Não tem um pai ou uma mãe que conversa, que dialoga, que direciona. Não busca o seu caminho sozinha. Porque você é capaz. Um pai ou uma mãe é extremamente importante. Mas se você buscar se autoconhecer. Você vai ver que mais suficiente. Que você é só você mesmo. E fica de exemplo. Se você já passou por isso. Mande pelo direct do Instagram. Ou mensageiro do Facebook. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.